Mãe de Zezé desagrada familiares. Olha aí, eu vou contar aqui pra vocês qual o motivo de tanto desagrado, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. A Graciele, mais uma vez, provocando e diz que agora ela resolveu que o casamento dela vai ser na fazenda, é o amor. Então, um lugar que foi todo batalhado, construído ali com Zilu olhando tudo, dando opinião. Então, ela escolheu que vai ser lá. E a revolta maior do povo é que a mãe de Zezé concordou e está dando todo o apoio, porque diz que é o lugar que o filho mais ama na vida, é a fazenda, e onde ele tem boas recordações. Só que ele tem recordações também da família, dos filhos pequenos, Zilu aí tomando conta, enquanto ele estava na luta dele, cantando, fazendo dinheiro, para construir a fazenda Eu Amo. E você, concorda que seja o local ideal para ela casar? Ou você concorda que é uma provocação?